O que é sucesso para você? Sucesso para você pode ser ter uma empresa milionária, um abdômen trincado ou uma conexão esplêndida com Deus. Sucesso para você pode ser morar em uma cabana, em alguma praia e contemplar os bons momentos olhando as estrelas ao lado de quem você ama. Ou até mesmo ter uma ONG, por exemplo, não importa. Sucesso tem a ver com o que você quer. Você desenha o que é sucesso na sua vida. Você acredita que sucesso tem a ver com o que tem mais foco? Saúde, gerir melhor o seu tempo e desenvolver conhecimento que você não tem? Vou te dizer, a saúde é o principal. Sem ela você não terá o restante. Não terá energia nem para enfrentar os desafios, nem mesmo para fazer dinheiro ou lutar pelo seu relacionamento amoroso ou até mesmo espiritual. A maioria das pessoas, o foco tem sido sempre o dinheiro, colocando ele em primeiro lugar. não estou dizendo que você não vai precisar de dinheiro, muito pelo contrário. Você precisa e deve ter ele. Mas de nada adianta ficar rico e gastar tudo para depois melhorar a sua vida extraordinária com a sua saúde. Por muito tempo, eu pensava que não teria como ser bom em todas as áreas da vida. Que se eu tentasse, no caso, ser bom, pelo menos 30% ou 40% em cada área. Mas por quê? Ir para outra, né? Então eu acabava sempre fazendo as coisas que eram para agradar os outros e não a mim mesmo. Eu focava sempre na questão de ganhar dinheiro. E isso não é tudo, como já disse a você, né? Abundância é uma palavra que muita gente acha que é algo ruim. Mas ela tem um outro ressignificado, né? Abundância tem a ver com entender que todo mundo pode ter o máximo em todas as áreas da vida. Evoluindo, alimentando e regando como cada uma dessas áreas constantemente. Mas elas necessitam de muito tempo e atenção. E é aqui que sempre tem um impasse. As pessoas ficam de 6 horas a 10 horas por dia em um trabalho que muitas vezes odeiam. Quando, na verdade, muitas vezes gostariam de começar o seu próprio negócio. Gostaria de dar atenção. Gostaria de ter uma qualidade para sua família e filhos, né? Também gostaria de passar mais tempo com sua esposa. E ainda assim, passam de 4 a 6 horas improdutivas em redes sociais. No fim, sempre esbarram no mesmo ponto. Não tem tempo. Você se esforça. Tenta se organizar. Tenta fazer de tudo para ficar mais produtivo no trabalho. Tenta administrar suas tarefas para conseguir dar conta de tudo. Finalizar o dia leve com a sensação de dever cumprido. Exatamente como planejou. Na sua cabeça. Porém, na maior parte, isso não acontece. E eu entendo. Eu tenho esse mesmo problema. Vamos entender que quando não sabemos algo, é necessário desenvolvermos competência. Essa musculatura que é buscar por conhecimento comprovadas de formas variadas. Só será possível se começarmos a entender que podemos sim ter o máximo. Você não irá caminhar com mais certeza. Você irá correr com muito mais velocidade em direção aos seus objetivos. Não seja como aquele cara que acende a fogueira de palha. Aquela que cria chamas altíssimas, porém, logo se apaga. Isso se torna um vício. Então, pense comigo. Você vai trabalhar exatamente fazendo aquilo que você planeja. Aquilo que você tem em mente para ganhar mais dinheiro e ser feliz. Consegue, no caso, reservar uma hora do seu dia para fazer exercício físico. Ou até mesmo cuidar da sua saúde. Explorando o domínio sobre sua mente. Dentro de pouco tempo, você vai estar com energia incrível. Então, 30 minutos do seu final de semana, você tira para cuidar de si mesmo. Tira um tempo para ficar só você e a pessoa que você gosta, a sua amada. Então, se você entende isso, e que sua vida está em suas mãos. E só é necessário ter a direção e utilizar a ferramenta correta. Você vai vencer. Então, entenda isso. Muita gente pode ter, por exemplo, um corpo sarado. Mas, financeiramente, não está satisfeito. Outras pessoas, vai ter a saúde, tem dinheiro, mas não tem um bom relacionamento. Ou, até mesmo pode ter sucesso na carreira, mas não tem uma boa conexão com Deus. Então, é basicamente isso que eu estava falando. Se você acredita que isso tudo é impossível, é porque você ainda não sabe como. Então, o impossível, ele não é uma realidade. O impossível é uma opinião. Mas, se você precisa entender que, se entrar em uma missão dessas, você vai, de fato, ter abundância. Então, você não terá tempo para fazer mais maratonas na Netflix e nem estar perdendo tempo no Instagram. Você vai estar concluindo uma etapa de sua vida. A abundância, ela exige clareza de onde você quer chegar. Um plano de ação constante e gestão de tempo. A essência na faixa final. Por que eu deveria fazer tudo isso? Olha, não tem nada a ver com ficar famoso, nem rico, nem tampouco ter o ego inflado. Mas, é para a questão de você se sentir bem. Porque, quando você inspira as pessoas, elas vão agregar algum valor à vida delas. Você torna o mundo melhor. Então, o que você faz, fala tão alto que o que você fala, ninguém escuta. Então, lembre-se sempre disso.